Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vlog semanal! O último antes da viagem? É isso mesmo? Porque sim, próxima semana não vai ter vlog, porque essa última semana de preparativos eu quero fazer um vídeo só sobre preparativos pra viajar, e aí eu vou fazer uma live no domingo, tá? Então esse vídeo tá saindo na segunda dia, que dia que será? Segunda-feira, porque estamos na terça, tá saindo dia 22, hoje é dia 16 de abril, agora é 8h30 da noite, então dia 22 esse é um vlog, dia 29 é a minha viagem, então eu não tenho como publicar um vídeo dia 29, porém dia 28 domingo, às 8h30 da noite, vamos fazer uma live pra conversar, tá bom? Eu deixei assim meu cabelo preso pra falar com vocês, porque uma leitora, ela falou no último vídeo do vlog que ela queria me ver de cabelo amarrado, que ela achava que nunca tinha me visto, então aqui estou, fiquei de cabelo amarrado o dia todo porque tá um calor infernal por aqui, tô editando vídeo muito assim ó, editando muitos vídeos pra deixar pronto pra vocês, e olha aqui, eu quero que vocês assistam os outros vídeos, não só os vlogs semanais, porque tem muito vídeo bom, muita informação massa que vocês podem compartilhar com pessoas que estejam precisando desse tipo de informação, então eu conto com vocês, é muito importante que vocês assistam, deixem um like, deixem um comentário, isso me ajuda a crescer, isso me ajuda a pagar meus boletos, então estamos combinados? Oi Bruna! Olá, tudo bom? Tudo bem! Essa blusa combina com o nosso ó, branco, rosê, tinto, e hoje é verde! Nem um dos três! Hoje a gente vai beber um vinhozinho de Portugal, Toucas! Toucas! Toucas é um vinho verde jovem e fresco, como nós! Com aromas cítricos e um final macio frutado, que nem a minha pele! Sirva fresco como aperitivo ou acompanhar peixe grelhado, que peixe, que mana peixe! Risoto, fiz esse molho branco com castanha e Nutritional Whist, e tem brócolis também! Aprende com a gente, Toucas! Aprende, não é peixe, é risoto vegano! Quarta-feira, dia 17 de abril, agora é 2h45 da tarde, e hoje eu já fui pro Pilates, ó! Minha calça leg não mente, e é até uma beleza, né? Essa calça com essa blusa listrada, tudo bem! Tava gravando um vídeo, gravei quatro vídeos hoje, demorou duas horas pra gravar esses quatro vídeos! Ainda bem que eu já tinha feito os roteiros antes e tudo mais, e agora temos vídeos suficientes! Durante a minha viagem, só preciso editar tudo isso, meu Deus do céu! Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, ou que vocês também gostem dos próximos que vão entrar aqui no canal, porque tem muito assunto bacana, tá? Vai ter muito assunto, dica de viagem, intercâmbio e tudo mais! Eu preciso lavar meu cabelo hoje, mas eu tô com preguiça, então ele vai ficar assim até amanhã! E eu queria falar sobre um negócio curioso pra vocês, até comentei isso em um outro vídeo, que vai logo no canal, que é sobre a minha paixão, não é que é nova a paixão, porque eu sempre tive, né? Pra quem não sabe, eu toco violino desde os seis anos! Eu voltei a ouvir música clássica esse mês, muito porque eu vou visitar um país onde a música clássica é, tipo... Vários músicos nasceram lá, e respira música clássica, e é um dos sonhos da minha vida conhecer esse país! Muita gente vai deixar aqui nos comentários e vão acertar, com certeza! Mas o lance é que eu voltei a ouvir, né? Pra entrar nessa vibe da viagem, enquanto eu planejava viagem e tudo mais, e cara, que delícia! Eu vou voltar da minha viagem, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar um professor de violino em Blumenau, se você conhece alguém que dá aula de violino em Blumenau, por favor, me avisa, porque eu quero muito voltar a praticar! Eu tenho um violino em casa, eu vou mostrar pra vocês, e assim, comecei a tocar com seis anos, só que aí com uns doze eu parei, ai, meu Deus, vai cair tudo! E aí, meu violino está aqui, e eu vou mostrar pra vocês! Não vou tocar nada, tá? Porque eu não lembro mais muita coisa, mas ele está aqui! Outro dia, essa lei deixou cair, né? Querida, estou falando de você, meu Deus, minha cama está toda bagunçada! Ó, esse é o meu neném, o meu violino, aqui é a parte onde a gente coloca no ombro, né, a ombreira, pra ficar mais fácil e mais confortável de tocar, aqui em cima tem os dois arcos, e isso é uma questão que eu vou ter que pesquisar, antigamente, quando eu tocava, eu não me ligava nessas coisas, né, e a professora sempre falou que esses fios aqui do arco eram crinas de cavalo, então eu tenho que ver se eu consigo encontrar um arco, tenho que ver se esse aqui é sintético ou se é crina de cavalo, né, eu comprei isso aqui já tem muito tempo, muitos anos, né, comprei esse aqui, eu acho que quando eu tinha 15 anos, porque eu queria voltar a tocar, nunca voltei, então eu quero ver se ele ainda está bom, se tem que afinar, se tem algo que tenha que fazer e tudo mais, e ver se eu posso trocar esses arcos por um material aqui sintético e que não use nada, né, de animais, mas enfim, olha que bonito! Não vejo a hora de voltar. Hoje em dia está perfeito, né, filha? Sol e friozinho, ai, que gostoso! No meu café da tarde teremos mamão com canela, leite de coco em pó e aqui dentro é pasta de amendoim. Que delícia! Dia 18 de abril, 2 da tarde, eu ainda não tomei meu almoço, não tomo, e eu ainda não comi o meu almoço. Preparei uma salada, aqui eu estou cortando uns cogumelos, estava assistindo o vídeo no YouTube, e eu queria mostrar para vocês que nem sempre as coisas que eu faço dão certo. Eu vou colocar esse cogumelo aqui nesse refogado de cebola, alho e abobrinha, mas olha a panquequinha que eu fiz. Deu errado. E isso aqui não é vinho, eu estou tomando uma kombucha, amanhã é feriado, já estou me sentindo aqui sextando numa quinta-feira. Ai, como eu amo essa kombucha de uva da Forrest, é maravilhosa. Dia 19 de abril, sexta-feira santa, agora é 2 da tarde, 1 e meia. A gente ainda não almoçou, mas acordamos cedo. Hoje de manhã eu mostrei para vocês, a gente fez pão com tofu mexido, que é uma das coisas preferidas do mundo. E o dia está lindo, olha esse sol. Está muito bonito. A Bru faxinou a casa, e agora está botando... Tentando, né? Tentando botar o lençol, porque a nossa lençol claramente não deixa. Ela fica se metendo, carranhando. Então acho que... Acho que, hein? Au! Eu fiquei fazendo o quê? Meu roteiro. Sim, não façam como eu. Falta uns 8 dias para eu viajar, e eu ainda não terminei. Falta um roteiro de uma, duas... De umas 6 cidades ainda. Show, né? E algumas das que eu mais preciso pesquisar sobre. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Eu vou tentar fazer um roteiro por dia. Fiz um hoje já. Mas sempre tem que ter aquela refinada, né? Tu vai, pesquisa, vê uns vlogs, tem mais um negócio. Mas está indo. E basicamente o que eu estou fazendo é assistir muitos vlogs e ler muito antes. Aí eu faço uma lista de tudo que eu quero ver, e vou dividindo ela em regiões da cidade. Daí um dia eu faço uma região, outro dia eu faço outra região. Vou vendo as horas que elas abrem para ver o que eu coloco primeiro, o que eu coloco depois. Eu também vou vendo se eu preciso comprar algum ticket com antecedência, ou reservar. Às vezes não precisa pagar nada, mas você tem que reservar pela internet. Mas agora a gente vai almoçar. E eu fiz um macarrão com molho branco. Com molho branco de castanhas. Eu coloquei castanha de molho, depois bati ela com água, azeite, nutritional whisk, sal e um pouquinho de polvilho azedo para dar uma cremosidade. E ficou sensacional. Aí eu cortei cogumelos, tomate, cebola, alho. Então a gente vai comer isso com um macarrão de arroz. Tá ansiosa, Bruna? Tá muito. Não vejo a hora de terminar isso aqui, guria. Parece que não acaba mais. Deixa eu mostrar para vocês. A primeira ideia era fazer algo com grão de bico, né? Só que ele tá demorando séculos para ficar pronto. Então eu cozinhei um macarrão de arroz e aqui tá um molho branco. Olha que coisa deliciosa. Dia 21 de abril, agora é 9h30 da manhã e Feliz Páscoa. Onde é Páscoa, Bru? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. A gente fez um café da manhã especial de Páscoa. Ontem eu esqueci de gravar, porque ontem foi um dia especialzíssimo para mim e para a Bruna. Fazia muito tempo que a gente não fazia tudo o que a gente fez ontem. E aí eu pensei, ai, esqueci. E às vezes é bom, né? Tipo, você simplesmente curtir a vida e não ficar gravando o tempo todo. Então eu vou mostrar para vocês agora o café da manhã, que a gente fez para essa manhã de Páscoa, que tá sensacional. E eu tava agora assistindo o vídeo da Karina Fragoso, que anunciou que tá grávida de um menino. Eu achei tão bonitinho. Parabéns, Karina. Parabéns, Karina, se você estiver assistindo isso. Muita felicidade, muita saúde para o neném. Se você não conhece o canal da Karina, eu adoro. A gente sempre ouve, né? Enquanto fica cozinhando e tal. Porque ela dá muitas dicas de inglês, de vocabulário, faz testes. Ela é uma professora de inglês. Então o canal dela é sobre inglês. E aí ela fez um vídeo todo em inglês falando sobre o bebê, né? Como ela descobriu o grávida quando ela fez o exame e tal. E é muito bom para treinar o ouvido. Então ouvir vídeos, filmes, séries, músicas em inglês é sensacional para você treinar o seu inglês. Mas chega de papo, vamos te mostrar o café da manhã. Temos aqui uma tapioca recheada de abacate e tofu mexido. Tofu mexido tem couve, cebola e tomate, sério. Acho que esse aqui é um dos meus cafés da manhã favoritos. Eu também. O meu é pintadinho, eu pintei de páscoa, ó. Em pimenta. A Bruna é viciada em pimenta. Às nove e meia da manhã ela tá comendo pimenta. Você também é essa pessoa? Amo. Não, o meu vai ficar assim mesmo. Tá ótimo assim. 10h54 ainda do dia de páscoa. Vou colocar minha playlist aqui do Spotify pra tocar. E enquanto isso eu vou organizar tudo isso daqui. Tirei três gavetas que estão no nosso escritório. Cheia de coisa que tenho certeza que metade a gente não usa. E eu preciso organizar meus equipamentos também. Um monte de cartão de memória ali em cima. Porque no final dessa semana, né, eu vou viajar. Na verdade, da semana que vem. E aí eu preciso organizar isso tudo. Tipo, até as coisinhas que eu vou levar de travel size, sabe? Ou cosmético. Enfim, eu já quero começar a organizar pra não me perder. Arrumei tudo. Essa é uma das gavetas que agora está totalmente organizada. E como falta uma semana pra eu viajar, eu gosto de começar a separar coisas que provavelmente eu possa esquecer. Ou sei lá. Aí aqui eu já separei algumas coisas que eu preciso colocar no meu mochilão. São adaptadores universais. Esses aqui eu comprei nesse final de semana lá no camelô. Essa balança de mala é ótima pra você saber se tá com o peso tudo certinho. Aí tem mini sabonete. Já comecei a separar shampoo e desodorante. Cadeado, que é bom levar pra ficar em hostel. Óculos de sol, doleira. Vou levar um chaveiro, que também é um abridor. Porque a gente nunca sabe quando vai precisar abrir uma garrafa, né? Então são coisas que eu já vou organizando pra ter certeza de que eu não vou esquecer de colocar dentro do mochilão. Comecei a separar também os equipamentos que eu vou levar. Então eu vou levar um tripé pequeno, um tripé um pouco maior pra fazer fotos, né? Carregador, fone de ouvido. Eu boto tudo nesses saquinhos um pouco menores aqui. Adaptadores. Powerbank. Osmo Pocket. E aí eu tenho que dar uma olhada ainda nisso aqui. Cartão de memória e tal. Mas, olha, tô de parabéns. Ainda domingo, dia 21, só que agora já é 7 e meia da noite. Cara, a gente foi na casa da minha mãe, né? Pra tomar um café da tarde de Páscoa. Meu Deus, ela fez tanta coisa. Tava uma delícia. Tinha canudinho com maionese. Tinha colombo pascal. Tinha canapé. Tinha quibe. Tinha empadinha. Tinha cachorro quente. Tudo vegano, tudo maravilhoso. Ela arrasou muito, 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 muito obrigada, mãe. O café estava delicioso. E aí fomos na casa da minha sogra. Depois fui na casa do meu afilhado pra entregar o presente de Páscoa. Agora a gente vai assistir algumas coisas a respeito da minha viagem. Eu tô pesquisando bastante sobre os lugares que eu vou visitar. Então eu tô tentando ter o máximo de informação possível desses lugares antes de visitar. Pra poder trazer as informações certinhas pra vocês. E aí é isso. Essa foi a nossa Páscoa. Me conta aqui nos comentários se vocês ganharam muito chocolate. Se não ganharam nenhum. Se vocês ganharam algo que não seja chocolate. A Bru aqui atrás tá desaparecendo. Oi. Oi. Eu vou botar a sua lá pra carregar. Ah, morreu já. Não, ela morreu. Mandou muita mensagem de Páscoa. É muito gif de coelho. Não, na real. Cara, eu não sou dessas pessoas que desejam um Feliz Páscoa, Feliz Natal e nem Feliz Aniversário. Na verdade eu detesto desejar qualquer coisa pras pessoas. Eu tenho preguiça. Mas eu me esforço das que eu gosto muito e desejo. Então se você receber um Feliz Aniversário... Não fala isso porque provavelmente eu te esquecer de alguém que tu gosta muito. Esses dias aconteceu isso. É. Eu sempre esqueço. E eu tenho que mandar mensagem. Bruna, tal pessoa fez aniversário anteontem. Tipo, dela. Ah, é verdade. Meu, sério, eu tenho muita preguiça de mim. A Bru disse que tava com preguiça ontem. Eu tô com preguiça hoje. Ela tem preguiça de mandar mensagem pras pessoas. E eu tô aqui editando o vídeo e vi que não terminei. Então hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Segunda-feira depois de feriado de Páscoa. Hoje já fui pro Pilates. Já fiz várias coisas. Fui na nutricionista. Fui na nutricionista antes de viajar por 25 dias. Então vamos ver como é que vai ser essa volta, né? Tô aqui editando. Tenho muito vídeo pra editar essa semana. Como eu falei no começo desse vlog, não vamos ter vlog semanal na próxima segunda-feira. Mas vai ter uma live no dia 28, às 8 horas da noite, beleza? Espero vocês pra gente conversar aqui por uns 40 minutos no domingo. Já vai preparando suas perguntas, seus assuntos que quer debater ali no dia. Que eu acho que vai ser legal e importante. Vai ser bom falar com vocês antes de viajar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog semanal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. Comentar aqui embaixo. Deixa um comentáriozinho do amor. Uma boa semana pra vocês. E quarta-feira tem vídeo novo. Sexta-feira tem vídeo novo também. Dois dias muito especiais que eu tô editando. Já gravei. E durante a viagem vai ter vídeos normais também. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. Tchau.